Eu só queria que você estivesse feliz, na verdade. Eu não tô! Tem uma voz na minha cabeça que me diz que é culpa minha. Que eu não deveria nem existir. Que eu sou um erro cósmico. Só espero que minha morte faça mais sentido do que a minha vida. Você tá bem? Não. Não, eu não tô nada bem, não. Aliás, eu tô muito longe de estar bem. Eu não sei o que eu faço, que eu sempre acabo traída. E abandonada pelas pessoas que eu realmente apoio. Não é, Carla? É isso que você tá bloqueando. A dor de perder a última pessoa que você achou que fosse da família. Precisa sentir isso, Clary. Pode acreditar, eu sinto. Por quê? Por que acha assustador? Porque quanto mais gente entra na sua vida, mais gente pode sair dela. A honra é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Mas eu tô viva. E eu te imploro. Pra uma vez na sua vida ser honesta comigo. Se importar mais comigo. Tá, tá tudo bem. Você só tá passando por um momento difícil. Não me faça fingir que isso é só uma fase. Porque não é. Às vezes eu sinto que eu nasci com um vazamento. E a bondade que eu tinha foi lentamente saindo de mim. E agora acabou tudo. E eu nunca vou reaver isso. Tarde demais. Talvez eu não valha a pena. Eu só não quero me sentir tão mal. Sua mãe nunca mais vai voltar. Não. Seu pai nunca vai amar você. Você queria tanto um irmão. Porque aí você teria alguém pra dividir a sua dor. Para comigo. Então eu não vou implorar. Se chegou a minha hora, é a minha hora. Você quer morrer. Você já viu como é que é lá fora, Murray? As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Você tá bem? Eu tenho medo. Tenho muito medo. Eu sempre tenho medo. Eu... Ajo como se eu soubesse o que eu tô fazendo, mas eu não sei. Tá bom, é mais fácil ter raiva. Por quê? Porque é. Mas por que queremos ficar lidados? Porque é doloroso não fingir. Porque somos covardes. Porque eu não sei, eu não sei. Eu não sei de nada. Shhh. 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 O que eu tô sentindo agora... Talvez nunca passe. Não encontro viver. Eu só tenho pensamentos negativos. Quando eu baixo minha guarda, as pessoas me decepcionam. Você tá bem? Eu... Eu não sei. Eu acho que... Eu acho que eu não tô bem. Ninguém devia ter que passar por uma coisa assim. Não posso parar, Cleo. Esse sentimento de vazio que devora a sua alma e faz você sentir vontade de morrer. Dia após dia após dia. Nunca vai parar. Tá vendo? Esse é o problema. Você não tem medo de se ferir. Isso não acontece com você, mas acontece com todos à sua volta. Com todo mundo que vai no seu enterro. As pessoas imaginando como vão viver sem ter você. Você quer morrer. Mas eu digo... Continue vivendo. Você não tem medo de se ferir. 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 Você não tem medo de se ferir.